Boa noite, abrogosa paz do Senhor a todos. O que nós devemos fazer? Sermos obedientes aos mandamentos de Deus, às leis de Deus. Não andarmos desgarrados segundo a nossa vontade, mas fazendo a vontade de Deus, e não a nossa vontade. Porque lá, como Deus disser ao Salmo de Azaf, no Salmo 78, versículo 1, Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos as palavras da minha boca. Porque as palavras de Deus são vivas, e a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espalha de dois grupos, e penetra até o ponto de vir juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Porque Deus, quando Ele manda uma palavra, ela não voltará para você vazia, ela fará o que lhe apraz, não voltará para Deus vazia, né? Porque Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. O que nós devemos fazer? sermos obedientes às leis, aos mandamentos de Deus. Porque o Todo-Poderoso, Majestoso, vai julgar você, se você está errando, conforme a lei dEle. Digamos, no caso, um exemplo. Eu estou próximo a Anhanguera agora. Eu pego a Anhanguera a 200 por hora, no meu veículo. É certo? Não, porque o limite é 100. Eu vou ser julgado, conforme os homens, tomarei multas e serei penalizado. Isso está diante de Deus. Se você transgredir a lei de Deus, você será penalizado. Você será julgado. Você será não salvo. Você será, digamos assim, você será uma mera criatura diante de Deus. Um pecador. Antes, vá e não pegue. Porque o Todo-Poderoso, Majestoso, está olhando para você e vai te abençoar a partir do momento que você for obediente aos mandamentos e às leis dEle. Para a honra, a glória, a louvor, a adoração do nosso Deus. E queira a paz do Senhor. Uma boa noite. Tchau, tchau.